Somente Tu és o Deus do impossível, Senhor E não há outro além de Ti O meu Deus é o Deus do impossível Aquele que me sustenta, que me levanta Oh, Senhor, venha em meu favor Favoreça-me, Deus Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Eu sei que não estou só Eu sei que não estou só E o que dizes sobre mim não pode se frustrar Não Venha em meu favor E cumpra em mim Teu querer O Deus do impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer Deus do impossível não desistiu de mim Deus do impossível não desistiu de mim Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Eu sei que não estou só E o que dizem sobre mim não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra em mim o Teu querer O Deus do impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível não desistir O Deus do impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível não desistiu de mim Aleluia Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível não desistiu de mim O Deus do impossível não desistiu de mim Que não desiste de um filho seu, Deus impossível